Estamos com o deputado Paulo Pisco, que acaba de assumir uma responsabilidade muito grande, que é ser relator de um relatório que vai ser preparado no âmbito do Conselho da Europa para as migrações e para os refugiados. Quero-vos explicar um pouco o contexto disto. Este relatório é um relatório muito importante, que me foi atribuído por votação na Comissão das Migrações e Refugiados da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e que tem como título Uma Política Europeia para as Diásporas. A importância deste relatório é grande porque as diásporas têm sido, como muita gente reconhece, a parte esquecida das migrações. Mas, na realidade, há uma realidade, passo a redundância, que tem a ver com o facto de haver cerca de 20 milhões de cidadãos da União Europeia a viver noutro Estado membro. E que têm também... Dos quais uma boa parte portugueses. Dos quais uma boa parte portugueses. E que nós, conhecendo esta realidade, sabemos perfeitamente que, não obstante todos estes direitos que existem, continua a haver algum tipo de problemas, quer na relação com as instituições do país de acolhimento, quer com a forma como as pessoas se integram, quer na sua participação política, quer na relação que existe com o seu país de origem, porque muitas vezes, da grande parte das vezes, mantém algum tipo de relacionamento. Há a questão da participação cívica, portanto, dos direitos de participação em termos de eleições, quer no país de acolhimento, em que são muito diversos, quer no país de origem, etc. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que é de uma grande importância para, e que nem na União Europeia, nem no âmbito da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, foi dada a devida importância, embora no Conselho da Europa existam alguns relatórios, mas depois, a nível dos países, há uma grande diversidade de formas de relacionamento dos governos e dos Estados com as suas diásporas. Este relatório vai, portanto, maquiar o que existe ou vai fazer recomendações? Ou as duas coisas? Vai fazer as duas coisas. Vai fazer o que existe, portanto, vai pôr lado a lado as formas de relacionamento de cada um dos países com as suas diásporas, e depois vai fazer um conjunto de recomendações para aprofundar a condição de cidadania de todos esses cidadãos. Não é por um cidadão sair do país que ele deixa de existir para esse país. Pelo contrário, ele sai e muitas vezes transforma-se numa mais-valia para o seu próprio país. Porque não só é, como se costuma dizer, um embaixador no país de acolhimento que escolheu para viver, mas pode também ser um grande trunfo para o nosso país de origem, em termos económicos, em termos diplomáticos, porque basta ver, por exemplo, a nossa diáspora, a diáspora portuguesa, na Europa e fora da Europa, é hoje um ativo importantíssimo em virtude da forma como dinamiza a nossa economia. Se nós contabilizássemos o nível de importações em termos de bens, de serviços, produtos alimentares, produtos de materiais de construção, etc., veríamos que estas importações têm uma importância decisiva no nosso país de acolhimento, portanto ajudando a manter as empresas, ajudando a manter os empregos. Em termos diplomáticos, nós sabemos que os luso-eleitos, os milhares de luso-eleitos que nós temos, tanto na Europa como fora da Europa, são elementos centrais em termos de relações diplomáticas e para facilitar, muitas vezes, o relacionamento bilateral entre países. Nós sabemos disso perfeitamente. O movimento associativo, na minha opinião, precisa de ser valorizado também na Europa, porque há muitas associações que desempenham um papel muito mais relevante em termos de integração, de promoção da cidadania, dos direitos de parte cívicos que as pessoas têm em termos eleitorais, de combate ao racismo e à xenofobia, de sensibilização para as questões da igualdade, apoios sociais, promoção e difusão da língua e da cultura, do que muitas organizações não-governamentais que são fortemente apoiadas. E, portanto, há aqui um conjunto muito grande de matérias que é preciso aprofundar, que é preciso conhecer, que é preciso pôr em comparação naquilo que existe entre uns países e outros de forma a que estas matérias possam ser valorizadas e para que a dimensão de imigração que muitas vezes tem a ver com estigma e até com exclusão, com discriminação, possa, de alguma maneira, haver um contributo para que ela não seja tão forte e que a cidadania possa cada vez mais caminhar no sentido em que todas as pessoas são mais iguais e não diferentes no sentido em que são discriminadas quer no país de acolhimento quer no país de origem. e aí e aí e aí O que é isso?